Colé, seros! E hoje é mais um Deli Vlog, tá ligado? Vou começar a fazer mais Deli Vlog aqui pro canal, que eu sei que muita gente tá curtindo, entendeu? Quer dizer, segundo o Deli Vlog, né? Mas enfim, hoje o Deli Vlog é do Arraiá do Galinho, tá ligado? Do San João, do Arraiá do Galinho. Eu acabei ganhando o ingresso de um colega meu, chamado Jefferson Vilela, que ganhou do SBT também e tal, e eu fui lá buscar o ingresso e tal, e hoje a gente vai aí curtir e vai tá transmitindo tudo, tá ligado? Pro meu canal aí. Espero que vocês gostem, não sei se vai ficar muito bom ou muito ruim, mas é isso aí. Só mostrando aqui o ingresso que a gente ganhou. Aqui, ó. Então é isso aí, galera. Terminando por aqui. Daqui a pouco, assim que a gente chegar lá, eu me bater com ele no shopping, assim que eu me bater com ele lá, eu volto a gravar. E é isso aí. E aí, Ciro, chegamos aqui no shopping pra comprar o ingresso do Ciro lá, Jefferson, tá ligado? Sufoca, mas não sufoca. Lá, ó. E assim que a gente chegar lá, a gente volta, tá ligado? A gente tá aqui no shopping rompendo o ingresso, mas daqui a pouco a gente chega aí. Assim que a gente chegar lá no parque de exposições, a gente volta aí. Só espero os caras terminarem de comprar aqui os ingressos. O ingresso dele, né? Porque o meu de Jefferson já tá aqui na mochila. Então tamo junto e daqui a pouco a gente volta aí. E aí, galera? Estamos aqui no Arraia do Galinho. Tô aqui junto com o meu parceiro, Jefferson Filela aí, no canal FilelaTV e do Suburbana.com. E aí, ó, gente, tá? Tá também no Sufoca, tá ligado? Fala aí, Pivete. Tô esperando a produção do SBT aqui pra gente, ó. Ganhar o nosso. HBD. HBD. E aí, ó, gente, tá? Então é isso aí, galera. Estamos aqui esperando só a produção chegar pra gente ir pro camarão. Daqui a pouco a gente tá aí de volta, tá ligado? Então é isso aí. Já começou aqui um dos... Show que show é esse? Show de quem? Tá rolando show de quem? Rápiões aí na área. Daqui a pouco começa a pavio e outras atações aí. Daqui a pouco a gente volta. E aí, galera, estamos aqui com o Galinho, tá ligado? Vou chegar lá pra ver o que vai dar. Vamos lá, ó. Chega um lá em cima. E a pouca gente volta aí. Galinho ali, ó. Vai lá, pessoal. Oi? Assediado pelas mulheres, tá ligado? Galinho ali, ó. Galinho, Galinho! O que você é namorado? O que você é namorado? Você é namorado! Música Vamos aqui de novo, tá legal? Esperando o Mano Vilela chegar aí, que ele foi pro camarim no papo E é isso aí, aqui tá batendo aí A galera aqui empolgada, tá legal? Tá lotado, lotado Lotado Olha aí ó, chegou aí na rua, tá ligado? Ô Vilela, dá um salve Galera curtindo aqui, tá ligado? Vai lá, cara de um cúso É, vai dar pp É parceiro, tá lotado Mais de cinco pessoas, meu filho Olha só Puxindo aqui Meu filho, tá barra aí Aqui só Cheguei sete horas aqui Só saiu sete da manhã Chora, meu Já foi, meu filho Aqui ó Televog, tá ligado? Quiser mais Televog desse tipo aí Só é comentar, falar comigo nas redes sociais Vai ter, tá ligado? Aqui agora, o nosso estúdio profilado no papo de esposição É uma mulher do carinho do esposição É ele, Ismael Lopes, é isso mesmo? Ele quer ir no curto, mas já vai ter um problema muito novo É o problema que eu, acredito na intimidade, o assunto O assunto desse dia é pelas roupas O assunto desse dia é pelas roupas O TP O TP Avela TP Você não vai estar perdendo, mas o TP Você vai começar agora a ler seu texto A lei de Deus Calma, tu vai aumentar Pode ir, vamos É hora do Arraiá do Galeno Aqui você fica sabendo que eu sou a maior festa de hoje na Bahia De forma clara, sem promessos Mas, é a sua ação que trabalha para um prazer Que hoje este é um lugar para você Aqui na Vila Julina, na igreja tem um par Mesmo tem também, o que é ali? Se perdeu, minha gente A gente também Perdeu, mas quando você se perde, aí você tem que ficar no final Você rola, pega todo o texto e olha Se você também quer arranjar um namorado, você quer arranjar alguém Pode vir também, não acabou O Arraiá do Galeno Hoje e amanhã, o dia começa O dia acaba, quando você arranjar alguém Se você não tem ninguém, pode vir amanhã, pode vir hoje E aqui, se você não vai sair sozinho, me vai dar por mim Notícia Aqui você fica sabendo que eu sou a maior festa de hoje na Bahia De forma clara, é um difícil sucesso Mas, até a sua a gente trabalha agora até a vez Este é ordinário de vocês, o que é que está bom Aqui na vila, Julina, na igreja tem quatro beijos Ao troco, para comer, para comer, para comer, para comer, para comer A gente também se preocupa com a sua Saúde, amigos e os melhores, como você pode ser anunciado O meu tipo, óbvio, Santa Maria, que é o fim O louco, o meu sim, na bataleta, que é a felicidade Só te chame, por favor, pra cima, te chame, por favor Eu fiz de força, me veja na boca E faz um carinho E chama de força O louca, me veja na boca E te ama a roupa Faça um beijo, é de mim Eu fiz de força Solta a paixão Ei, fiel, eu quero ver você morar Estrada e esbozada no meu coração Então galera, tô chegando aqui em casa já Morrendo de sono, tá ligado A festa foi massa Foi bacana Encheu de gente, um bocado de menino bom lá Tá ligado Tô aqui morrendo de sono, velho Nunca morri tanto de sono na minha vida E foi isso aí, velho Apresentador do TV Aratu por um dia E Tamo junto, se inscreve no canal Deixe seu like Compartilhe com os amigos pra dar aquela fortalecida É essa aí Tamo junto